Agora, é muito complicado a gente avançar em cadeias de produtos da sociobiodiversidade e não termos infraestrutura para retirar essa produção e colocar no mercado e, com isso, viabilizar a renda. Então, nós temos uma discussão de natureza estratégica, o que a gente quer com o uso sustentável da biodiversidade desse país. É importante também evitar a contradição do modelo de desenvolvimento, já que eu estou falando de desmatamento. E aí, uma questão importante, eu não posso... O que eu chamo de contradição do modelo de desenvolvimento? Expandir uma agricultura em torno de florestas primárias quando eu tenho áreas degradadas com uma oferta imensa nesse país e que eu não tenho uma visão estratégica de fomentar, de recuperar, de criar incentivos, de criar infraestrutura para deixar essas áreas com custo competitivo e dirigir e direcionar com o instrumento de planejamento a expansão da produção, naquilo que couber. É possível conciliar? É. É possível planejar? É. É possível trabalhar com novos instrumentos, além de comando e controle? É. A discussão tem que ser feita do passado e olhando para o futuro. Por isso que, no projeto que vem da Câmara, essa discussão está desbalanceada. E é importante que a gente possa ressaltar, em particular, o papel da agricultura brasileira nos caminhos da sustentabilidade. E aí, eu vou dar aqui três exemplos. Eu acabei de chegar de Nova Iorque, a convite do secretário-geral das Nações Unidas, e fui falar exatamente, fiz um discurso, uma fala de abertura de um evento com todos os representantes das Nações Unidas no planeta sobre a questão da economia verde e sobre a questão da Rio mais 20 e sobre a questão do Brasil como papel protagônico na natureza política em relação aos próximos 20 anos no que diz respeito à sustentabilidade do planeta. E aí, duas questões são importantes de serem ressaltadas. Uma, dependendo de como a gente aborde a questão das áreas de preservação permanente no texto final que sai das APPs, eu terei um aumento das emissões, eu poderei ter, e isso são dados de várias instituições, um aumento das emissões associadas de toneladas de CO2 equivalente em mais de 1,2 bilhões, que são os nossos limites, comprometendo a política de clima aprovada por esta Casa. Então, não houve uma discussão, pelo menos eu não tive esse conhecimento, sobre as implicações de como o colo forestal se coloca frente a outras políticas públicas, em particular em relação à questão climática. E isso é importante, que a gente guarde coerência entre essas políticas. É absolutamente estratégico, porque o País chega nos fóruns internacionais públicos e privados, porque essa discussão também está nos fóruns privados. E eu participo agora da iniciativa do Crescimento Verde, Green Growth, iniciativa, que reúne ex-primeiros ministros, ex-ministros da Fazenda de vários países sobre o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável. E aí você vê a discussão da natureza econômica. E participo, por exemplo, da moratória da soja, e vou anualmente lá com a BIOV, junto com as instituições, a testar e verificar que não houve novos desmatamentos na Amazônia ou que não havia associado à soja. A discussão é com a Bolsa de Valores em Londres. O senador Blano Maio está aqui na minha frente e sabe muito bem o que significa isso do ponto de vista do debate. Eu tive essa semana que passou também no Contro da Sociedade Nacional de Agricultura com o ex-ministro Roberto Rodrigues e debatemos exatamente como que a agricultura brasileira pode estar e estar à frente.